O vídeo de hoje é esse livro que chama-se The Good Dinosaur, O Bom Dinossauro. Big dinosaur. Little dinosaur. Big dinosaur. Little dinosaurs. Dinosaur at work. Dinosaurs at play. Boy dinosaur. Dinosaur, girl, dinosaur. Cared, dinosaur. Brave, dinosaur. Dinosaur, above. Dinosaur, below. Sad, dinosaur. Happy, dinosaur. Large, dinosaur. Dinosaur, small boy. Dinosaur, reach, high. Dinosaur, reach, low. Loud, dinosaur. Quiet, dinosaur. Bad, dinosaur. Bad, dinosaur. Good, dinosaur. This one is good dinosaur. This one is bad. Bad dinosaur. Bad dinosaur. Good dinosaur. Good. Family of dinosaurs. The end. Family of dinosaurs. So this is a family of dinosaur. Now we came to the end of this book. The end. O bom dinossauro. Grande dinossauro. O dinossauro pequeno. O dinossauro grande. O dinossauro pequeno. O dinossauro trabalhando. E aqui o dinossauro agora está brincando com a mamãe e o papai. Um garoto. Um garoto dinossauro. Uma menina dinossauro. Ele está com medo. Um dinossauro. Um dinossauro com medo. Um dinossauro. E aqui um dinossauro bem corajoso. Olha ele pulando. Bem corajoso. Bem corajoso ele para ajudar o amiguinho. Para salvar o amiguinho. Vamos ver esse. O dinossauro está em cima. Está vendo? Está em cima da montanha. E aqui ele está embaixo. Embaixo da montanha. E aqui ele está triste. Esse dinossauro está triste. Olha a carinha dele. Bem triste. Ah, mas esse daqui está bem feliz. Esse dinossauro está super feliz. Olha, esse dinossauro ele é bem longo. E esse é um menino pequeno. E esse dinossauro está tentando pegar bem alto. Olha ele tentando pegar bem alto. Pegando bem alto. Olha esse dinossauro aqui. Ele está tentando pegar bem baixo. Alto. Barulhento. Ah, esse daqui. Ele está bem quieto. Esse dinossauro está bem quieto. E eu acho que ele está bem cansado também. Depois de ter salvado o seu amiguinho. Olha, que dinossauro mais maldoso. Tem que ser bondoso como esse dinossauro. Olha ele, como ele é gentil e amoroso com o menino. É assim que ele é. Olha, agora ele está reunido novamente com a família dele. A família do dinossauro. Final. Espero que vocês gostaram desse livro. O bom dinossauro. Espero que vocês possam colocar aí nos comentários. Qual o próximo livro que eu devo ler para vocês.